Tela em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição e efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Mazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Mander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. Mas que criptaria é essa? Estão brigando como se fossem duas crianças disputando por esse brinquedo? Esse pendrive é da Isabel e aqui estão guardadas todas as receitas da avó do João André e ela não quer me emprestar. Talvez ela não queira que você veja algumas coisas que tem aí dentro. Não me diga, Isabel, que aí nesse pendrive você tem fotos eróticas com seu marido ou com Silvestre porque eu poderia morrer infartada. Não, senhora Federica, é claro que não. Mas sim, são coisas particulares. É que aí nesse pendrive tem... tem as receitas que foram deixadas pela minha mãe e também pelas minhas tias. São só umas receitas de culinária, isso é tudo. Além disso, o pendrive é muito delicado e pode se danificar. Ai, sogrinha, por favor, o que custa? Me empresta, me empresta, me empresta, me empresta, por favor, eu cuido dele. Além disso, é patrimônio do meu bebê. Quando a senhora morrer, ele vai ser do meu bebê, lindo e belo. Anda, por favor. Me dá aqui esse pendrive. Não! Isabel arregala os olhos. Eu já li esse pendrive. Vira-se para Isabel. De quem era esse pendrive? Pensamento. Você vai se dar conta que é da filha dela. Meu Deus, ela vai reconhecer. Toma, Isabel, o seu pendrive. Mas eu continuo pensando e insistindo que eu já tinha visto esse pendrive com outra pessoa e não era você. Bom, senhora Frederica, certamente a senhora viu com uma das suas... suas amigas, eu não sei. Esse modelo aqui é muito comum. Quem me deu foi o João André, o meu filho. Aqui eu tenho uma cópia de todas as receitas das minhas tias e da minha mãe, como eu disse antes. E eu tinha tudo anotado em vários cadernos espalhados por aí. Receitas que um dia quem vai herdar é o meu filho. Ah, herdar, herdar. Eu herdo, eu herdo. A herdeira, a herança. Você só sabe falar sobre isso, da herança? Não tem outra palavra, não? É que eu fico muito orgulhosa de ser a única herdeira do doutor César Augusto Salva Terra. A dona de tudo. A dona de tudo você não é. Porque tem coisas que não são suas. E você nem vai sonhar em ter. Começando pelo quarto onde eu durmo e habito e pelo pendrive da senhora Isabel. Você tem que começar a respeitar as coisas dos outros. Isso. Sobretudo isso. Respeitar o que não é seu. Já chega. Estou cansada. Todo mundo nesta casa me repreende por tudo que eu digo e por tudo que eu faço. E eu não aguento tanta humilhação. Estou estressada. E eu estou cansada. Cansada dos seus estresses. Cansada. Ou vocês mudam de atitude comigo, começando pela senhora, seu marido e seu filho. Ou eu sou capaz de cometer uma loucura. Eu não aguento mais tanta humilhação. Frederica e Isabel trocam olhares. Na Batista e associados. Já estamos com tudo pronto para que a Vanessa tome posse da herança. Aqui estão os documentos do clube, das fábricas, das propriedades no exterior, edifícios e centros comerciais, dos terrenos, das ações dos bancos, contas bancárias e a ilha. Isso é tudo. Aqui está. Tudo pronto. Ok. Eu vou deixar por aqui para... Ei. João André, eu estou falando com você. Está me ouvindo? O imbecil do Eganha voltou a se meter na vida da Beatriz. E seu imbecil está atrás da Beatriz? João. João, o que você quer que eu diga para você? Bom, agora você ficou cercado. Por um lado, você tem o chato de o Marcelo Eganha. E por outro lado, nada menos que seu irmão. E os dois lutando por essa mulher. João André fecha os olhos. No escritório. Eu não sei. Beatriz, como é que eu vou saber disso? Foi tão surpreendente para mim como para você. Sei. Você tem certeza de que não teve nada a ver com isso? Não pareceria perfeito mandar dizer que você estava reunido comigo a portas fechadas? Mas eu só disse para a minha secretária. Além disso, além disso, o que importa para o seu ex-noivo que você esteja reunida comigo? Ele estava enganando você. Com a Vanessa, eles vão ter um filho. Isso não é assunto seu. Isso é minha vida pessoal. É privado. Você e eu temos uma relação de trabalho. E juntos, nós vamos salvar o mundo, não é verdade? Não gosto desse tom cínico. E se controla. Eu vou para a fábrica. Sim, tenha um bom dia. Deixa eu lembrar, nós temos uma relação de trabalho. Então, por favor, seja profissional. Beatriz sai. Ai, Beatriz. Isso é o que você pensa. Essa relação de trabalho. Vai nos unir mais do que você imagina. Ele permanece pensativo. Na cozinha da mansão, Vanessa despeja o conteúdo da garrafa de vinho em uma taça. A senhorita vai começar a beber? No seu estado? Meu Deus, Vanessa. Deixa ela. Essa menina é uma inconsequente. As bebidas fortes não fazem bem para o bebê que está se formando na sua barriga. O que faz mal para o meu bebê é esse maltrato que eu recebo de todo mundo nessa casa. Começando pelo João André. Ela aponta para a taça. Isso, pelo menos, me ajuda a esquecer um pouco a dor. Onde estão as chaves do meu carro? Vocês não viram? Será que eu deixei na minha carteira? Onde você vai, Vanessa? Onde você vai? Ao clube. Ver gente alegre, pessoas que me querem. E tem mais. Eu vou fazer uma festa. Uma festa? Sim, uma festa. Porque nesse mausoléu não me deixam comemorar a minha linda gravidez. Então eu vou para lá. Estão todos convidados. Embora eu saiba que vocês não vão. Em pensamento. Ela vai para o clube sozinha, bebendo e dirigindo. Agora chegou o momento que eu esperava para me livrar dessa infeliz. Eu me preocupo em ver essa menina sair assim, dirigindo e bebendo. E ela agora vai querer dar uma festa. Na verdade, nessa família, cada vez que dão uma festa, acontece uma desgraça. Que coincidência. Eu estava pensando exatamente o mesmo. Frederica bebe vinho. No escritório de advocacia. Mas eu não disse nada, Bruno. Beatriz? Como está se sentindo? Bem, bem. Já podemos ir para a fábrica? Podemos sim, mas o que acha de tomarmos antes um café? Eu também posso oferecer um chá de tilha para aliviar o estresse. Não, não. Obrigada. Eu estou bem. Escutaram a conversa, o escândalo, para dizer melhor. É. Desculpem, de verdade. Que maneira tão horrível para começar o primeiro dia de trabalho. Me desculpa, Bruno. Não, não, não. Não se preocupe. Além disso, você não tem culpa. Me desculpe e você, pelo que eu vou dizer, mas... Esse cara, o Montalvo, ele é muito impulsivo. E você tem que ter muito cuidado. Porque ele pode ser perigoso para você, entendeu? Eu garanto que não vai voltar a acontecer. Eu garanto, de verdade. E olha, vamos voltar para a fábrica e assim... Vamos revisar todos os pontos e as fontes de energia para ver para onde vamos começar a transformação dos equipamentos. Olha isso, transmissão de pensamento. Não é? Vamos lá. Pela saúde do nosso planeta. Ok? Tchau, Elzinha. Lorena sentada na sala da mansão. Acho que meu bebezinho vai fazer uma festa aqui na minha barriga. Estou com um desejo. Olha, estou com uma vontade de comer um fígado acebolado, assim como umas laranjas. Ai. Ai, deve ser muito legal sentir desejos. Eu não faço nem ideia. A gravidez não quer nada comigo. Olha só no que eu pensei. Nós vamos para o clube e eu como o meu fígado acebolado e depois armamos uma festa. Vamos. Para comemorar que o clube é meu. E para que todos os plebeus saibam quem é a dona. Ok? Eu acompanho você, mas parece muito cedo para começar a festa. Napo, precisamos encontrar alguém que nos ajude. Não podemos perder as lojas de departamento assim. Eu contava com isso, filho. Mamãe, o que você quer que eu diga? Nós perdemos tudo. E ainda por cima me deram uma surra. Mas olha, eu vou cobrar. Porque eu me chamo Napoleão Antônio Salva a Terra. Ai, Napo, menino. O que aconteceu com você? Porque você está assim, todo mal trapilho. Eu devia ir me trocar, não é? Para ninguém notar essa calamidade. Elas encaram Napoleão. No jardim. Me perdoe, Sr. Vitaélia. Eu não sabia que o Luiz Davi estava aqui. É que não avisei que eu vinha. Entrei pelo jardim. Bom, para mim é um prazer recebê-lo. Mas desculpe, por que você não senta aí? Tomamos uma limonada e comemos umas frutas. Não, tudo bem. Só a limonada para mim está bem. Ele vira-se para o pai. E fique tranquilo, eu só estou falando com a Hélia. Você quis dizer a senhorita Hélia? Não, que isso, Silvestre. Vamos parar com esse protocolo. O Luiz Davi e eu nos conhecemos desde criança. Qual é o problema? Com licença, então, senhorita. Silvestre encara o filho e sai. Luiz Davi pega o prato de frutas e coloca próximo a Hélia. Eles trocam olhares. Na sala. Uma catástrofe. Foi o apocalipse. O fim do mundo foi um terremoto devastador. Ai, Napo, 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 do que está falando? Estou com muito medo. Eu perdi tudo, irmã. Agora, eu estou arruinando. Destruído. Zerado. E no olho da rua. Não, não. Agora mesmo que nós não podemos voltar ao nosso antigo apartamento. Não estou entendendo nada. Eu de verdade não estou entendendo. Essas lojas que vocês têm são as melhores do centro. Tem clientes de toda uma vida. Tem o ponto feito. Eu não entendo. Você não está me escutando, Vanessa. Eu as perdi. Não são mais minhas. Me roubaram com documentos e golpes. Ai, Napo, você quer me dizer que você não vai mais vender roupas para grávidas? Queria fazer minha lista de chá de bebê lá. Nada de nada, irmã. Por que não diminuir esse estresse e vamos todos ao clube? De repente pensamos em alguma coisa para nos salvar. Ah, sim, sim. Ah, sim. Me parece uma excelente ideia. Um passeio em família. Assim como o papai sempre quis. Ai, que lindo. Vai toda a família. É. Bom, então, todos para o clube. Para comer fígado acebolado com laranja e geleia. Fígado acebolado com laranja? Eca! Oi. Na garagem. Olha, me respeita. Me respeita, Melinda, porque você e eu não somos iguais. Calma, você calma, você calma. É claro que não somos iguais, garota. É claro que não. Como é que seremos iguais? Deus é forte. Graças a Deus não somos. Porque eu sou a Melinda. E o que eu sou, sou uma mulher muito bonita. E você, você? Eu o quê? Eu sou o quê? Eu não sei. Eu não sei como você é. Ela vai te dar um suco e ela bate forte que eu sei, eu garanto. Não, não, não. Deixa, deixa, deixa. Fica tranquilo, Miguel. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me rebaixar ao nível dessa abusada. Eu sou uma boa menina. Ah, uma boa menina? Agora você vai ser uma santa, garota. Vai ser uma doçura, entendeu? Se acalma, se acalma. Porque você com essa roupa aí toda, toda machona e toda, toda, ó, isso é técnica pra você ficar saindo com os homens das outras, é isso? O homem das outras? Aham. Rocio encara Miguel. Homem? Claro. Mas é claro. É, eu já entendi. Você ficou incomodada por toda a atenção que eu dei para o Miguel nesses últimos dias, não é? E por que ele me emprestou a moto? Não, eu não estou incomodada não, viu? Eu estou é muito incomodada. Para, Melinda. Fica a boca, Miguel, porque eu estou histérica, estou desequilibrada, agitada. Fica a boca, Miguel. Eu estou quente e fervendo. Ouviu bem, minha filha? Eu estou quente e fervendo. Ah, você está muito quente. Não, não me interessa. Eu não vou molhar você pra baixar sua pedra. O Sil pega a mangueira e molha Melinda e Miguel. Eu não aprendo mais dessa garota na minha vida. Não, para, você está molhando a gente. 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 Para, eu hein? O Sil desliga essa arma. Tira essa arma da minha vida. Miguel pega a mangueira e desliga. Elas se encaram. Elia, nós ligamos porque temos que contar pra você uma coisa urgente. Bom, tem que ser rápido porque eu estou com uma visita esperando na piscina. O que... O que aconteceu, Napoleão? O que você está vendo, irmã? Uma desgraça. Perdemos as lojas de departamento. O quê? Mas eu tenho que confessar que eu as apostei e perdi. O quê? Napoleão. Napoleão, eu não acredito que seja tão irresponsável. Você é o único homem da família. O único. Mas em vez de nos proteger, nos joga no abismo. Meu Deus, Napoleão. Quando você vai colocar a cabeça no lugar? A Rocinho tem razão. O que aconteceu com você? Olha a roupa molhada. Nada, nada. Eu... Eu briguei com uma garota. Meu Deus. Bom, e agora? Temos que falar com os nossos advogados. Falar com o Montalvo. Porque isso não pode ficar assim. Bom, por mim, nós falamos até com os Vingadores. Mas depois, porque agora eu quero me trocar. Tirar essa roupa imunda. E depois ir pro clube com a Vanessa pra aliviar o estresse. Hortência chega e olha para eles. Eu vou com vocês. Com a família, é claro. Bom, e com a impostora? Mamãe, você tá falando sério? Mas é claro, meu amor. Faz tempo que eu não vou ao clube. Que eu não saio dessa casa sempre trancada. É claro que eu vou mudar essa roupa porque eu não gostei. Não é verdade? Estou horrorosa. Eu já volto. Hortência sai. Na cozinha. Ai, meu Deus, como é que pode, Melinda? Como é que você vai mexer com a minha... Com a senhorita Rocio? Que senhorita o quê? Aquela garota? Ah, que senhorita? Ela que se manque, Miguel. Ela que se enchefe. Porque eu estou indo pra lá. Porque a única por aqui que tem que tomar chá de simão, qual é você? Ou podem mandar você embora por ser atrevida? Hum? Atrevida eu? Atrevida é ela, meu amor. Atrevida é ela. Isso sim. É muito, muito filha do defunto. O que foi, meu amor? Eu sou assim. Eu sou assim, ó. Com a quarta interdeira. Somos síntomas. Mas o que é? Nós somos as três mosqueteiras. Vã, doura e meia. Sim, sim, eu sei isso. As três mosqueteiras. Vai confiando, vai confiando. Confie e não se preocupe. Olha, e seja como for, a Rocio é meia-irmã da herdeira. E a família sempre se apoia. Melinda o encara. O que está acontecendo com você, Miguel? Você não vai ficar do meu lado? Eu não sou sua namorada. Sua tapa ou buraco? Sou melhor que nada? Hein? Vem aqui, Miguel. Volta aqui. O que está acontecendo entre vocês dois? Eles se encaram. No quarto, Silvestre ilustra o sapato. O que foi, Isabel? O que você quer me confessar? Escuta, Silvestre. Esse pendrive... foi encontrado pela menina. Ele era da... Bom, da... da falecida, senhorita Fernanda. E aqui estão escritas... todas... todas as coisas que aconteceram. Todos os pensamentos, tudo... toda a vida dela. Ela arquivou aqui... todas essas coisas. O que é isso? Não me diga que Melinda começou a ler isso. Não, não, ela não. Mas eu sim. Mas, Isabel, pelo amor de Deus... a Fernanda está morta. os segredos dela deveriam morrer com ela. Sim, sim. Você tem toda a razão. Tem muitos arquivos aqui, mas eu abri... eu abri só alguns e nada mais. É que... Ai, Silvestre, é como se... é como se algo... me dissesse que eu tinha que fazer isso. Eu juro de verdade, Silvestre. É sério, é sério e... é como... Ai, como é que eu explico? É como se fosse... uma coisa fora de mim, como... como o mandado do céu. Está querendo dizer que... a senhorita Fernanda, de onde quer que esteja... enviou isso para que você lesse? Bom... quem sabe? Tem... uma coisa, e a verdade é que... teria sido melhor que eu não tivesse lido nada, porque... ela escreveu coisas muito obscuras... tudo o que aconteceu, muito triste. imagina só, Silvestre, que... ela e... e o doutor Marcelo Eganha... ela... era a mulher dele, e eles tinham alguma coisa... Eu sempre senti... eu até justifiquei aqui aquele tiroteio estranho no jardim. Ah... Eu acho que a senhorita Fernanda... soube que o doutor Eganha tinha outras mulheres... incluindo a dona Frederica. Talvez por isso ela tenha atirado. Além disso, nós sabíamos que esses dois tinham alguma coisa. Sim, Silvestre, mas... o mais grave de tudo isso é que... a senhorita Fernanda escreveu que... se a senhora Frederica... descobrisse... ela seria capaz de matá-la. Silvestre arregala os olhos boquiaberto. No outro quarto... Frederica... Anda, por favor, me deixe com vocês. Eu preciso me distrair um pouco... para me sentir melhor. Eu já me sinto bem, mas... mas eu preciso sair, me distrair. Além disso, eu quero ir ao clube. Bom, diz para a Vanessa que eu convidei você... foi ela que organizou tudo. Eu já disse para a Vanessa, Frederica. Eu só preciso animar a minha filha, a Elia Madalena... para que ela me acompanhe. Sim? Melhor, quanto mais testemunhas... melhor. O quê? Testemunhas de quê? Ai, não me dê ouvidos, Hortência. Não me dê ouvidos. Quanto mais pessoas da família, melhor. Porque assim montamos o clube... familiar e usamos o legado... deixado pelo Salva Terra. Hortência, sorri e sai do quarto. Alguma coisa tem que acontecer... para que eu possa hertar. um restaurante de Lúcia. Mas me conta. Me conta como foi no seu primeiro dia de trabalho. Como trataram você na fábrica. Como é que foi o engenheiro. Como é que ele se chama, Bruno Alvarez, não é? Bruno, Bruno, ele é ótimo. Está muito comprometido, como eu, com o meio ambiente. Entendi. Mas não fomos na fábrica porque, bom, eu não queria ir. Eu fiquei mal por causa de uma coisa que aconteceu no escritório do Marcelo. O que houve? O que houve, Beatriz? O Marcelo fez alguma coisa? O Marcelo fez alguma coisa? Me diz, Beatriz, por favor. É, sim, mas não, 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 não. Como assim, não, não? Como assim? Fala comigo. Bom, o Marcelo estava me dando um talão de cheques para que eu levasse todos os fundos da reconversão ecológica da fábrica. E sabe como ele é? Veio pegando nas minhas mãos, todo meloso. E adivinha quem entrou nesse momento? O João André. Sim. Ele ficou com ciúme, ciumento, Liliana. Ele achou, ele achou que eu estava chorando as minhas mágoas com o Marcelo. Imagina você, que cretino, não é? Como assim, cretino? Beatriz, por favor, como você acha que o João André descobriu que você estava lá, hã? Porque o Marcelo deu a dica para que ele descobrisse. Ele não quer, não quer que você volte com ele. Você não entende. Liliana encara Beatriz. Na cozinha da mansão. Oi, pai. Oi, filho. Onde está a Vanessa? Filho, que mau humor. Jaime, como está? Boa, seu Silvestre. Assim tão seco, não cumprimenta o seu pai? Está tudo bem, não se preocupe. Perdoe-o. Acontece que ele teve um dia ruim. Papai, depois eu conto, está bem? Eu preciso falar com a Vanessa. É urgente. É sobre a papelada da herança. Cadê ela? Bom, olha... Eu não duvido que seja importante, mas agora não vai poder. Porque a mãe do seu futuro filho foi para o clube. João André e Jaime se entreolham. Espero que com a gravidez ela pare com a brincadeira. Mas o que mais me preocupa é que ela foi dirigindo. E olha que ela estava bebendo. E o estado dela não me parece bom. Marcelo, eu pensava que a sua aluna era mais esperta. Ela acreditou nessa história que eu era um engenheiro especialista em contaminação. E que eu era apaixonado pela natureza. É para isso que está sendo pago. Para acreditarem nesse teatro. Amigo, se tivesse visto... Ela é tão linda. Tão bonita. Feliz pela purificação das águas residuais. Ela acreditou em tudo. Que a fábrica ia sanear o rio que desemboca no mar. Blá, blá, blá. Agora eu entendo o seu fascínio pela ingenuidade dela. Xê, muito cuidado. A mulher é minha, muito cuidado, hein? Ô Marcelo, o que é isso? Eu sei, eu sei. Essa é seu terreno. E fique claro. Olha, eu não quero ser desmancha-prazeres. Nem pessimista. Mas me diz uma coisa, Marcelo. O que vai acontecer quando a Beatriz descobrir... Que a fábrica não vai sanear o rio que passa pela escolinha que ela tanto se preocupa? Essa reconversão vai demorar muito. E enquanto isso, vamos começar a produzir em dobro na fábrica da Frederica. Ok. Uma porcentagem pra você, outra maior pra mim. E quando morrerem esses peixes, as plantas apodrecerão e nós chegaremos ao problema do rio. Eu subo minhas calças até o joelho e salto. Eles se cumprimentam. Saúde. Saúde. E muito cuidado com a Beatriz. Fica tranquilo, Marcelo. Sou senhora. No restaurante de Lúcia. Que o João André tenha colocado em seu lugar mais uma vez o Marcelo. É que é assim que tem que ser. Eu sou fã do seu Salvador. Você sabe disso. Você sabe que eu não gosto desses escândalos. Além disso, ele e eu não temos absolutamente mais nada. E as coisas por aqui? Qual é o acontecimento especial de hoje? Beatriz. Aí vem o Luiz Davi com a Hélia. E vem abraçados. Vem abraçados. Irmã, tudo bem? Irmã. Olá. Hélia, que surpresa. Oi. Abraçados, Luiz Davi e Hélia se aproximam. Bom, nós temos uma notícia para dar. Hélia e eu estamos namorando. Liliana vira o rosto. Beatriz os encara. Nossa. Na cozinha da mansão. Não, quando eu ouvir a Vanessa eu vou falar com ela. Porque ela não pode ficar pulando de um lado para o outro nesse estado e muito menos bebendo. Nisso você tem razão, filho. Ah, sim, sim. Qualquer um acredita que está muito apaixonado pela Vanessa. Por favor. Ah, sim, 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 sim. Eu me preocupo é com meu filho. Jaime, eu estou apaixonado pela Beatriz e você sabe. É sim, filho. Que tristeza pela Beatriz. E as coisas entre vocês dois não podem mesmo se acertar? É verdade que você não pensa em fazer nada para reconquistá-la, filho? Para fazer com que ela fique ao seu lado? Ela me disse que... Que tem provas que você a enganava com a Vanessa. Como assim, filho? Eu não posso acreditar que você não faça nada para impedir todos esses comentários. Que você fique de braços cruzados. Quer que eu faça o quê, papai? Me diz. O que eu faço? Porque foi meu próprio irmão quem me traiu. Sim. Foi o Luiz Davi e ele foi contar para a Beatriz que tinha visto na minha casa a Vanessa no meu apartamento por vários dias. Pergunta, é verdade ou mentira? É, é sim, é verdade. Chega. Chega. No restaurante de Lúcia. Bom, é, eu mesmo me surpreendi porque esse amor nasceu assim tão de repente. Eu estou mais surpresa do que vocês. Sim, sim. Papai Ganso e a Hélia, namorados. É, quem diria. Bom, é que... Calma. O Luiz Davi era a minha paixão desde que éramos pequenos. Desde que éramos crianças e andávamos pela mansão. Ele... Ele era o meu amor platônico. É. Algumas pessoas têm muita sorte, não é? O amor platônico vira realidade. Não é? E justamente quando estávamos dançando é que aconteceu o clique, sabe? Foi um reencontro. É, eu não me dei conta naquele momento, mas foi isso mesmo. Foi isso que aconteceu. É, foi tão bonito. Ai, que lindo. Que lindo, mas é estranho, não? Não, estranho por quê? Porque até ontem o Luiz Davi estava apaixonadíssimo pela Beatriz. Não estava? Na cozinha da mansão. Bom, eu vou falar com o Luiz Davi. Isso não é coisa de irmãos prejudicar o outro? Isso mesmo. E o pior é desvalorizar tudo o que existe entre você e a Beatriz. Papai, não diga nada. Não diga nada. Sabe por quê? Porque agora o Luiz Davi não é mais meu irmão. Filho, meu Deus, não diga isso. João André, por favor. Não, 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 mamãe. Para com isso. Jaime, ele não é meu irmão. Nesse momento ele virou um rival pelo amor da Beatriz. E como dizem por aí, no amor e na guerra, qualquer arma pode ser usada. Silvestre e Isabel encaram. Um restaurante de Lúcia. É, Bia, você não se importa que eu agora esteja com a Hélia e não com você, não é? O que isso vai importar para ela? Não, não, imagina. Eu estou muito contente por vocês dois. Vocês fazem um lindo casal, de verdade. Belíssimos. É, lindo casal. Bom, eu também acho que nós formamos um lindo casal, não é? Se vocês forem começar com os beijinhos, com o espetáculo, eu vou pedir para irem para outro lugar. Porque aqui é um lugar decente. A minha mãe não gosta disso aqui, não. Meu Deus, claro. Que vergonha. É que nós queríamos compartilhar com vocês o fato de estarmos namorando. Se for assim, abrimos uma champanhe e comemoramos, nós quatro. Eu adoraria, mas eu tenho que ir. Eu tenho uma coisa muito importante para falar com uma pessoa, então eu já vou. Com licença. Bia, você vai? Sim. Você vai? Eu vou com você. Espera, espera. Vem. Anitta, por favor, cuida de tudo. Sim, claro. Elas saem apressadas. No carro. Tira o pé do acelerador, Vanessa. Você está indo rápido demais. E não estamos na Fórmula 1. E você também não é um desses corredores. Diminui. Ai, Lorena, me deixa em paz. O que eu quero é acabar com esse sofrimento que eu sinto pelo João André. Me dá aqui. Você não vai ficar bebendo enquanto está dirigindo. Que coisa? Lorena encara. De que sofrimento está falando, hein? Finalmente, você acabou ficando com o João André. E ele ainda vai reconhecer o seu filho. E ainda vai acabar casando com você. Mas ele não me ama, Lorena. Esse homem não me ama. Ele está apaixonado pela Comeflor, pela hippie. Ele precisa tirá-la da cabeça. Vanessa, por favor. Por favor, não corre. Por favor, não corre. Freia, por favor, abaixa a velocidade. Eu adoro correr. Eu adoro. E quer saber? Eu não tenho tempo a perder. Eu tenho muitas coisas para fazer. Mas eu sou muito jovem para morrer. E você tem toda uma herança para desfrutar. Viva! Então diminui. No consultório médico. Beatriz, filha... Pega nas mãos dela. Que surpresa enorme. Mas o que atrás aqui? Eu... Eu vim em nome da minha mãe. Encara Rodrigo. Para pedir perdão, papai. Chorando, Beatriz o abraça. Ele arregala os olhos marejados. No carro... Para, Vanessa. Para. Você ficou louca? Para, freia. Ai, Lorena, para. Está tudo sob controle. Se acalma. Para, Vanessa. É sério. Freia. Dois carros trafegam pela estrada sinuosa. É sério, Vanessa. Freia. Lorena. Lorena, acabou o freio. Freia, Vanessa. Lorena, não consigo frear. Eu não consigo frear. Eu juro que eu não consigo frear. O carro sai da estrada caindo num barranco. Ai, o que foi isso? O outro carro para no acostamento. Meu Deus. Lorena. Lorena. Vanessa, aguenta, Vanessa. Vanessa, me ajudem. Ai, que desgraça, meu Deus. Me ajuda. Lorena sai do carro e retira a Vanessa desacordada. Mamãe. Vanessa. 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 Meu Deus. A impostura morreu. Em pensamento. Morre. Morre, desgraçada. Desacordada. No consultório médico. Mas o que está acontecendo, minha filha? Por que... Por que você está chorando assim? Vem. Senta aqui. O que aconteceu? Eu descobri uma coisa. O que? Bom. Coincidentemente, eu consegui essa foto aqui, olha. Rodrigo coloca os óculos e vê a fotografia. A mamãe última me confessou que a mamãe e o falecido Salva Terra foram amantes. Eles se encaram. Isso foi antes ou depois que eu nasci? Rodrigo retira os óculos. Na biblioteca, João André olha para o quadro de César Augusto. Lembrança. E eu deixo o resto de todos os meus bens para a minha quarta filha, a quinta herdeira, que está perdida. Como assim uma quarta filha que se encontra perdida? Na biblioteca, João André é pensativo. Lembrança. João André, eu preciso que você procure, que você encontre a filha da Marina Lozano. A única mulher que eu não pude prender com meu dinheiro ou com meu amor. João André olha para o padrinho. A única mulher que amei na vida. Na biblioteca, João André acaricia a caixa com as cinzas do padrinho. Lembrança. João André, eu preciso que você procure minha filha. Isso é a última coisa que eu vou pedir. Que você faça por mim na vida. Encontre-me, a filha. A quinta herdeira. Na biblioteca. Pois é, padrinho, eu cumpri. Eu encontrei a sua quinta herdeira. Mas eu não estou satisfeito. Eu não sei. Uma coisa me diz que eu não cumpri por completo. João André pensativo. Lembrança. Amo você como se fosse meu filho. Padrinho, eu amo o senhor como se fosse um segundo pai. O senhor sabe disso. Na biblioteca. João André? A Vanessa está demorando muito. O que fazemos? Ah, eu prometi ao doutor César Augusto Salvaterra que encontraria a filha dele para dar o que ele nunca pode dar. Vamos esperar que não passe de hoje. Jaime senta-se. Eles observam o quadro de César Augusto. No restaurante de Lúcia, Liliana entra com um olhar lacrimejante. Você é um falso, um estúpido, um mentiroso, um hipócrita. Eu não acredito, meu Deus. Eu não posso acreditar. Liliana, Liliana, meu Deus. O que você tem? Mamãe, Luz Davi. Luz Davi, Luz Davi. Eu odeio ele. Eu odeio ele do fundo do meu coração. Mamãe, eu odeio ele do fundo do meu coração. Ele é um mentiroso, um hipócrita, mamãe. Mas o que foi, filha? O que foi? Por que você me dá a impressão que por detrás de toda essa raiva tem um coração muito ferido? Mamãe. O que é, filha? Eu tenho que tirar do coração esse amor que eu sinto por ele que me dói, me faz tanto mal, mamãe. Eu estou com o coração assim apertado, mamãe. Mamãe, ele tem namorada. Mas como? Como assim você está me dizendo que ele tem uma namorada? Não, 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 espera, minha filha, se acalma. Ele não estava apaixonado pela Beatriz? É mentira, é mentira. Esse amor que ele sente pela Beatriz foi para o lixo. Como alguém que é apaixonado por outra pessoa, vira namorado de alguém, mas assim de um dia para o outro. Isso é mentira, mamãe. Mas, minha filha, quem é essa garota? É uma qualquer, mamãe. Mas quem é essa qualquer, pelo amor de Deus? A cebosa da... a cebosa do Essovaterra, mamãe. Hélia? Sim, eu odeio ela. Eu não suporto ela, mamãe. Não fica assim, minha princesa, não. Mamãe, mamãe. Não, 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 não. Mamãe, você fala tanto no Luiz Davi que ele odiava essa gente e agora ele está se misturando com o deles. Eu não entendo, mamãe. Calma, calma. Mamãe, ele é um hipócrita, mamãe. Calma, meu amor, calma, 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 meu amor, minha princesa. Por favor, por favor, por favor, por favor, se acalma, minha filha. Já vai passar, já vai passar, já vai passar, já vai passar, meu amor. Na sala da mansão. Eu acho que esse plano de fingir que somos namorados funcionou, Hélia. Eu não sei, eu ainda acho que é uma estratégia muito infantil, Luiz Davi. Mas a Beatriz ficou surpresa. Entre se surpreender e ficar com ciúme tem uma grande diferença. Eu acho que ela pensou ter me perdido e eu também não vou ficar como um imbecil esperando por ela. Você acha? Sim, sim, ela até nos parabenizou. Bom, ela também falou da boca pra fora. Sabe o que eu acho, Luiz Davi? Ela gosta muito de você e com certeza deseja o melhor pra você. Mas ela não é egoísta. E se amasse você, ela respeitaria a sua decisão da mesma forma que você deveria respeitar a dela. O que está querendo dizer? Com licença. Olham para Silvestre. Senhorita Hélia, eu preciso falar com meu filho, Luiz Davi. A sós. O casal se entreolha. No consultório médico, Beatriz chora. Me responde, papai. A relação da minha mãe com César Augusto foi antes ou depois de eu nascer. Me responde. Aquele senhor foi quem apoiou a sua mãe quando eu as abandonei. E você era recém-nascida e ela ficou sozinha. Eu não sabia de nada até ontem. Eu nunca imaginei que a minha mãe mentia pra mim e guardava segredos. Ela sempre falou do senhor como um grande e único amor. Em pensamento. Porque não era de mim que ela estava falando. Mas do seu pai. O César Augusto do Salva Terra. Mas isso eu não posso contar. Ela falava do senhor com as melhores palavras. Com silêncio, com suspiros. Tudo era pelo senhor. O que eu nunca imaginei nem suspeitei. É que poderia ser por outra pessoa. E foi isso mesmo? Todo o amor e todo o sofrimento da sua mãe foi por ele. Eu achava ela perfeita. Incapaz de fazer alguma coisa errada. Mas ela se envolveu com uma pessoa que era casada. E ela também estava casada com o senhor. Seja o que for, Beatriz. Seja o que for, nunca duvide da sua mãe. Ela sempre foi uma mulher muito correta. Ela me ensinou a não guardar segredos que machuquem as pessoas. E a não mentir. Em pensamento. Meu Deus. Eu não posso prolongar o sofrimento nem as dúvidas dessa menina. É melhor eu dizer a verdade. Ela enganou o senhor, papai. A minha mãe enganou nós dois. Ela nos traiu. Não. Não, não, Beatriz. Isso nunca. A sua mãe nunca mentiu. Nunca. Nem pra mim, nem pra você. Eles se encaram. Na mata, Lorena arrasta Vanessa. Me ajuda, Vanessa. Me ajuda, por favor. Eu não vou soltar você. Eu não posso. Vanessa. Não. Vem. Por favor. Me ajuda. Me ajuda, por favor. Vanessa. Vanessa. Vanessa, por favor. Napoleão desce o barranco. Cuidado, filho. O que vai fazer? Cuidado. Vanessa. Me ajudem. Me ajudem. Vanessa. Por favor. Vanessa. Fala comigo. Mamãe, por favor. Chama uma ambulância. Não, mãe. Não aguento isso. Meu Deus. O que nós fizemos? O que nós fizemos para que as fatalidades... Pensamento. Quem mandou você querer enfrentar quem manda? Sua morta de fome. O carro explode. A Frederica Pérez. Ninguém subestima. Surgem créditos. Me conformo con verte, aunque seja um instante. Me conformo con mirarte, un momento nada mais. Para levarme lejos, el matiz y el contraste, quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí. Como cantinho, inquietas sabes, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí. Como cantinho, inquietas sabes, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Me conformo con verte, aunque me digas que no me gris. No lo sé. No. No lo sé. No lo sé. Obrigado.